A Paz do Senhor Jesus Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia Que bom que você já está aí acompanhando essa programação abençoada da Rede Boas Novas E com certeza, mais uma vez, Deus vai falar com você Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular do Ministério Abrindo a Bíblia E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual e muito importante Nós vamos falar sobre como vencer o desânimo A gente percebe muitas pessoas com tantos problemas e andam cabisbaixo e andam desanimadas Portanto, se essa é a tua situação, hoje nós vamos falar como a Bíblia nos ensina a vencer o desânimo O desânimo é algo que acontece com todos Mas nós temos como vencer isso em nome de Jesus através da palavra do Senhor Portanto, eu quero convidar você a convidar outras pessoas também Nós estamos no início do programa, estamos ao vivo para todo o Brasil E eu quero agradecer a sua companhia O programa Abrindo a Bíblia vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangelica A Assembleia de Deus do Amazonas, a Vermelhinha, a nossa igreja querida E eu aproveito para mandar um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Ao nosso pastor presidente, o pastor Jonatas Câmara, a nossa pastora Ana Lúcia E a todos os pastores e áreas da nossa igreja, a todos os membros Deus abençoe grandemente E a todos os demais, todas as outras igrejas que também acompanham e assistem diariamente este programa E nós estamos também no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Você que quer estudar E eu não digo nem apenas querer Nós precisamos estudar, nós precisamos nos qualificar E a Faculdade Boas Novas tem aí uma estrutura maravilhosa Uma estrutura de excelência Com certeza tem um curso aí de graduação ou de pós-graduação Que vai ser bênção na sua vida Vai ser bênção para te qualificar para o mercado de trabalho E também para te qualificar para fazer melhor a obra do Senhor Jesus Portanto entre em contato, peça informações E saia aí da inércia Venha se inscrever, venha participar, venha estudar na Faculdade Boas Novas E falando ainda de estudo A nossa igreja investe em educação E nós temos também uma opção maravilhosa para o seu filho Exatamente, através do IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Lá você vai deixar o seu filho em boas mãos Profissionais, professores muito qualificados Uma estrutura que o seu filho vai gostar Vai ter conforto, vai ter qualidade de ensino E principalmente vai aprender também Princípios da palavra do Senhor Jesus Os meus filhos estudam lá E eu recomendo o Instituto de Educação Boas Novas Para você e para a sua família E falando ainda dos nossos apoiadores Eu quero mandar um grande beijo A nossa pastora Nelly Da Nelly Modas Ela que investe nesse ministério Ela que tem vestido a pastora Raquel Ela também que tem vestido a mim também E eu quero aproveitar para mostrar esse look de hoje Olha, essa saia linda Vamos colocar aqui desse lado Para que você possa visualizar melhor Olha que roupa bonita Você vai estar aí elegante Bem vestida Decente Tá certo? E eu quero te convidar a fazer uma visita O número do telefone Da Nelly Modas é 99136382 E eu quero falar também para você Que está em Manaus Sobre o endereço dessa loja abençoada O endereço é o seguinte Rua 35, número 747 Bairro do Japim Próximo à Força Construtiva E pertinho aqui da Boas Novas também E para você que é de outros estados Você pode visitar a fanpage Vai lá no Facebook E coloca Nelly Modas Que você vai estar por dentro de todas as novidades De tudo o que essa loja oferece para você E falando de fanpage Deixa eu voltar para cá agora Eu quero agradecer a todos que estão curtindo a página do programa A todos que comentam Que fazem o seu pedido de oração Saiba que a gente está ali visualizando tudo A produção Inclusive a pastora Raquel Responde com toda alegria Com muito carinho A participação de todos vocês Portanto quero incentivar Você que ainda não conhece a nossa página Vai lá Clique ali na foto do programa Você tem oportunidade também de rever Programas passados E ser edificado através da palavra do Senhor Então curta a nossa fanpage Programa Abrindo a Bíblia E agora a gente vai rapidinho para o intervalo No próximo bloco vamos estar falando sobre o tema Como vencer o desânimo O intervalo eu volto já Muito bem Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade E te incentivar Eu não sei como é que está o teu coração hoje Mas eu quero te dizer que Deus vai falar com você Deus vai mudar essa situação em que você se encontra Mas é necessário que você abra o seu coração É necessário que você esteja atento à palavra de Deus E tudo aquilo que for lançado Você se aposse Você se apodere realmente das promessas Da palavra do Senhor Porque ele tem bênçãos e tem vitória Para mim e para você nesse dia Amém? O tema do programa de hoje é Como vencer o desânimo Você sabia que o desânimo é uma praga Que tem realmente varrido o nosso país Varrido a nossa nação Ainda mais agora que temos vivido por um momento passado Por momentos de crise Crise na política Crise na economia Crise moral Crise espiritual também E mais do que muitas enfermidades Mais do que muitas doenças O desânimo tem assolado a nação O desânimo tem assolado a vida das pessoas Inclusive de pessoas que estão dentro das igrejas Inclusive de pessoas Que possuem a palavra de Deus Que às vezes conhecem a palavra de Deus E ainda assim Estão passando por esses momentos O desânimo Ele não é privilégio De alguns O desânimo acontece com todas as pessoas Com certeza Se você não está passando hoje Por um momento de desânimo Você já deve ter experimentado E como isso é difícil E como isso é ruim Mas nós vamos aprender hoje Que a palavra de Deus Ela é um antídoto E ela tem As ferramentas necessárias Ela tem o remédio necessário Para curar essa doença do desânimo Amém? É interessante que Essa doença Essa situação do desânimo Ela é universal Nenhum de nós está imune Nenhum de nós está isento De passar por um momento de desânimo Todo mundo que você conhece Já esteve desanimado Em um ou outro momento A diferença está É Em que Se eu vou sair Dessa fase ou não Se eu vou me esforçar Para sair disso ou não Porque tem pessoas Que ficam naquele desânimo E ficam curtindo aquele desânimo Né? E aí vem alguém E ora Vem alguém E dá uma palavra E aquela pessoa insiste Em ficar ali Eu quero dizer para você Que nós precisamos Reagir a isso Tem um versículo que diz assim É Nós temos que resistir ao diabo E ele fugirá de nós Né? Nós temos que resistir Ao desânimo também Nós temos que não aceitar Essa situação E nós vamos aprender No programa de hoje Com a palavra do Senhor Como nós podemos Sair Dessa situação Que é extremamente desagradável Extremamente ruim Para nós Para a nossa família E que entristece O coração do Senhor O desânimo também Ele é recorrente Você sabia? Desanimar uma vez Não lhe dá Imunidade a essa doença Tem doença Que quando a gente tem uma vez A gente toma remédio E aí nunca mais a gente tem Né? Mas o desânimo não é assim Talvez você já tenha Experimentado o desânimo Uma, duas, três Quem sabe várias vezes Dependendo também Do tipo de temperamento Que você possui Tem pessoas que tem Mais facilidade Ao desânimo Né? Isso acontece também Mas nós podemos Aprender Como blindar O nosso coração Como blindar A nossa mente Com a palavra do Senhor A Bíblia diz Que a palavra de Deus Ela é escudo Ela é proteção A Bíblia diz Que o Senhor É a nossa fortaleza Ele nos blinda Ele nos cerca E nós podemos Estar protegidos Amém? O desânimo também Ele é altamente Contagioso Talvez até você Esteja hoje Desanimado Porque você Conviveu com pessoas Tão desanimadas Que essa doença Ruim Passou pra você Não sei se você Já percebeu Existem pessoas Que são altamente Negativas Pessoas que chegam Num ambiente E só reclamam E só murmuram E só falam mal Da vida Não é verdade? E isso É contagioso Portanto Nós devemos Estar curados Nós devemos Buscar essa cura Do Senhor Porque nós não Vivemos isolados No mundo Nós temos família Nós temos amigos Nós temos irmãos E nós precisamos Como templos Do Espírito Santo Você carrega A presença Do Espírito Santo Na sua vida E o Espírito Santo Ele não é triste O Espírito Santo Não é pra baixo O Espírito Santo Não é negativo Pelo contrário Ele é alegre Ele tem esperança Ele tem alegria Ele tem motivação E tudo isso Que ele tem Ele pode derramar Na sua vida E na minha vida Amém? Sem dúvida O desânimo É uma arma Muito poderosa Que o diabo Tem usado Pra fazer com que Muitos dos nossos irmãos Vivam uma vida Sem propósito Vivam uma vida Sem esperança Desistam de sonhar Desistam de fazer A obra de Deus Desistam de cuidar Até mesmo Da sua própria família Então Nós vamos Falar um pouquinho Agora A respeito Do que que isso Traz Pra vida de uma pessoa Que aceita o desânimo Como algo normal Como algo natural Como algo Que precisa ficar ali O desânimo Impede-nos De ser o que Deus tem planejado Pra nós O desânimo Esconde a beleza Da vida Ele asfixia E afoga As nossas ambições Que temos Para com o nosso Deus Ele mistura-nos A multidões De perdedores E fracassados Querido Deixa eu te falar Uma coisa O Senhor Não te chamou Para o fracasso Mas ele te chamou Para ser vitorioso Ele te chamou Para ser mais Do que vitorioso A Bíblia nos fala Assim Nós temos o Senhor Jesus E quem tem o Senhor Jesus Na sua vida Ele é mais Do que vencedor Amém E que essas palavras Já comecem a entrar No teu coração E a entrar na tua mente Blinde agora A sua mente Querido Porque Nesse momento Em que nós estamos Sendo alimentados Pela palavra de Deus O inimigo também Contra-ataca E começa Às vezes A tentar lançar Pensamentos Do tipo É Porque não é contigo Que está acontecendo É comigo Porque não sabe a situação Porque isso não vai mudar mesmo Está repreendido Em nome de Jesus Tem um versículo Na palavra de Deus Que eu gosto muito Apóstolo Paulo Nos ensina A blindar a nossa mente Nós temos que ter A mente de Cristo E a Bíblia fala Que nós temos que levar Cativo Todo o nosso pensamento À obediência de Cristo Quando você aceita Quando você aceita o fracasso Você está em desobediência Esse pensamento Está em desobediência Com a vontade de Deus Para a sua vida Porque a vontade do Senhor É boa Perfeita E agradável Por você E para você O Senhor Não tem pensamentos De morte Para você O Senhor Não tem pensamentos De derrota O Senhor Não tem pensamentos De que você esteja ali Cabisbaixo Para baixo Isso acontece na vida Do cristão Acontece Mas é momentâneo Nós não podemos Nos acostumar com isso Nos agarrar A essa situação Sabe o que Satanás quer Nesses momentos Nos isolar Colocar você dentro De um quarto Trancado Escuro Aí você não toma mais banho Aí você não troca de roupa Aí você não se arruma Aí você não se alimenta E com isso ele vai Te vencendo Mas em nome de Jesus Cristo Hoje é dia de vitória Para você Hoje é dia de você Levantar a cabeça Hoje é dia de você Se levantar Dessa situação Hoje é dia de você Se reerguer E tomar posse novamente Das promessas do Senhor Para a tua vida Do Deus que é Todo poderoso Deus que é Imbatível Que é invencível E que faz de mim De você Uma pessoa Vitoriosa também Amém querido Desânimo ele traz Muitos Muitas coisas ruins Para a nossa vida Ele faz com que As dúvidas Controlem as nossas ações Sabe Surge uma situação Ah vamos fazer isso Surge uma oportunidade De fazer a obra E você começa Ah não Mas será Não acho que eu não vou conseguir E aí você começa A perder as oportunidades Que Deus coloca na tua vida Alguém te convida Para fazer Uma Uma festa Alguém te convida Para uma reunião Com amigos Com a família E você começa a dizer não Alguém te convida Para ir para a igreja Alguém te convida Para ir para um evento Que vai te edificar Ah não vou não Ah vou ter que pegar ônibus Ah não tenho roupa Começa a dar desculpa Porque lá dentro O inimigo tem Tentado te isolar E o isolamento Ele é Muito perigoso Ele é muito danoso Para as nossas vidas Nós não podemos nos isolar Querido se exponha Se exponha Peça ajuda Esteja com pessoas Ninguém foi feito Para ficar sozinho Lá no começo Deus fez O jardim do Éden Cercou ele De um monte De coisas lindas De animais De árvores De frutas De tudo aquilo Que era maravilhoso Deus fez O homem Colocou o homem Ali dentro Só que daí Deus viu Que o homem Não estava feliz Porque o homem Estava só Não é Então você não nasceu Para estar sozinho E tira essa coisa Da sua mente De que ninguém lhe ama De que você não é importante Isso é mentira do diabo Você é importante Deus criou você Se você tem fôlego De vida É porque os propósitos De Deus Não terminaram ainda Na sua vida Querido Agora você precisa Decidir Acreditar na palavra De Deus Se apossar E mudar de atitude Existem pessoas Que Ah eu aceito Eu creio Mas continuam Na mesma Continuam na mesma E a partir de hoje Eu quero liberar Essa palavra Sobre a sua vida Que é essa palavra Que não é minha Mas é a palavra Do Senhor É a Bíblia Sagrada Ela vai entrar No teu coração Como um antídoto Contra o desânimo Como um remédio Que traz cura Para o teu coração E para a tua mente E você vai se posicionar Como um guerreiro Você vai defender A sua mente Defenda a sua mente Defenda o seu coração E essa defesa Está em nós Conhecermos a palavra Tomarmos posse dela E vivermos Colocar em prática A Bíblia querido Ela pode até estar aberta Assim ó Como está aqui Né Eu posso ter um milhão De Bíblias E deixar a Bíblia aberta Se eu não ler a palavra E se eu não entender E colocar ela dentro de mim E viver A minha vida vai continuar Da mesma forma E não é isso que Deus quer Deus quer mudar A tua situação De forma radical E olha Não espera para o fim do ano Não espera para o ano que vem Não Isso pode acontecer Hoje Hoje Porque Deus é poderoso Ele é o mesmo Ontem Hoje E será Para sempre O desânimo Ele tenta também Paralisar a nossa fé Fé é acreditar É acreditar naquilo Que parece impossível Mas você acredita Que pode acontecer E deixa eu te dizer Querido Aumenta a tua fé Porque Deus é poderoso Para fazer Infinitamente mais De tudo aquilo que você Pede De tudo aquilo que você Deseja De tudo aquilo que você Sonha Em todas as áreas Da sua vida Em todas elas Deus pode Realizar o desejo Do teu coração Pode te surpreender Na tua vida emocional Na tua vida financeira Na tua vida profissional Na tua vida ministerial Na tua vida espiritual Deus tem coisas novas Para você Deus tem um novo tempo Para você As águas do Senhor Elas se movimentam Para que? Para trazer novidade De vida Para mim E para você Portanto Em nome de Jesus Se levante hoje Você não precisa nem esperar Terminar o programa Hoje Nesse momento Aqui nesse bloco Você já pode tomar posse Da palavra do Senhor Se senta Se senta E abre o teu coração E te dispõe Para ficar de pé Diante do Senhor Para ficar de pé Diante dessas circunstâncias Deixa eu te falar uma coisa Não é só você Que sofre nesse mundo Não é só você Que tem problemas Todos nós temos Mas quando nós temos O Deus Que pode todas as coisas Nós podemos acreditar nele E contar com a ajuda de Deus Para nos tirar dessa situação Teu problema é financeiro? O Senhor Jesus O Senhor Deus É Jeovagire É o Deus Da provisão O teu problema É na tua família É no teu casamento Foi o Senhor Que criou a família Foi o Senhor Que criou o casamento E Ele pode restaurar Agora eu tenho algo comigo Deus pode fazer Todas as coisas Mas Ele nos ensina Que nós temos que fazer A nossa parte E é nesse Nesse momento Que nós precisamos Ser guerreiros Deixar de ser Covardes E nos posicionar E passar a agir Talvez você se entristeceu Porque você orou Pediu, pediu Deus não fez a parte dele E você está fazendo A sua parte Para que o teu casamento Esteja restaurado É muito fácil É muito fácil Só pedir oração É muito fácil Só orar Para Deus fazer E a tua parte Você está fazendo Aí talvez você pergunte Mas pastora Qual é a minha parte Leia a Bíblia O Senhor vai te instruir O Senhor vai te ensinar É o teu esposo Que saiu de casa Ou está querendo sair Querida Faça a sua parte Aprenda com a palavra Do Senhor Busque Aprender Como fazer É o problema Com teu filho Que está rebelde Que se distanciou Dos caminhos do Senhor A Bíblia nos ensina Como criarmos Os nossos filhos Agora se você for Deixar o teu filho Ser criado Pela televisão Pela internet Pelas redes sociais Pelos amigos Da escola Aí não vai dar certo E aí Deus não tem como Operar um milagre Porque Isso depende também De mim De você Isso também depende Da nossa postura E da nossa obediência A palavra de Deus De Gênesis e Apocalipse É cheia de promessas Promessa de vitória De restauração De restituição De muitas coisas Mas Toda promessa Ela antecede Uma condição Se me ouvir Descomereis O melhor dessa terra Se me obedecer Dizer Eu vou fazer isso Na tua vida Eu vou te dar vitória Sempre tem uma condição Querido Nós precisamos Nos levantar Deixa eu dizer uma coisa Para você Você é capaz De obedecer A palavra de Deus Sim Você é capaz De liberar perdão Você é capaz De perdoar Você é capaz De fazer aquilo Que o Senhor Tem te chamado Para fazer Se você tem sido Covarde até hoje Eu quero liberar Uma palavra Sobre a tua vida Que está repreendido Espírito de covardia Porque os covardes Não herdarão O reino de Deus Se o Senhor Está te chamando Para fazer algo Ele vai te capacitar E você precisa Acreditar nisso E dar um passo De fé E aceitar O convite do Senhor E aceitar O chamado de Deus Para a sua vida Amém? Te levanta daí Querido Te levanta daí O Senhor O Senhor é contigo Ele tem um tempo Novo para a sua vida O Brasil está em crise Mas nós estamos em Cristo A nossa expectativa A minha expectativa A tua expectativa Tem que ser de vitória Tem que ser de melhoria Tem que ser de crescimento Tem que ser de bênção Porque nós servimos Um Deus que faz Todas essas coisas A nossa expectativa É de cura A nossa expectativa É de restauração A nossa expectativa É de ver a luz De Cristo Brilhando Através Das nossas vidas Amém Querido Amém Que o Senhor Comece a agir Na tua vida E que você permita Que o Espírito Santo De Deus Que está aí Do teu lado E está falando contigo Que você permita Que Ele te cure Hoje Através do poder Da palavra De Deus Amém Nós temos aqui Alguns Algumas Orientações Que a palavra Nos dá De como vencer O desânimo E a primeira delas É Traga a sua memória Todas Todos os triunfos E conquistas Do passado Em vez de ficar Remoendo a tua situação De hoje Do que está acontecendo Começa a anotar Pega um papel Uma caneta aí Sério Pega um papel Uma caneta Começa a anotar Todas as vitórias Que o Senhor Já te deu Todos os livramentos Que o Senhor Já te deu Todas as vezes Que Ele já respondeu A tua oração Coloca do mais simples Ao mais Grandioso Que Ele já fez Na tua vida Eu tenho certeza Que se você olhar Para trás E buscar Na sua memória Todas as vezes Que o Senhor Já fez coisas Grandes na tua vida Todas as vezes Que Ele te curou Todas as vezes Que Ele te deu Livramento de morte Que você sabe Fora aquelas Que a gente não sabe A Bíblia diz Que o anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que o temem Quantas vezes O Senhor te livrou De acidente Te livrou Da violência Te livrou Da morte Te livrou De tantas coisas ruins E você E você Se você está aí Está vivo Está respirando Amém Está respirando Então dê glória a Deus Porque o Senhor Tem preservado A tua vida O Senhor Tem te guardado O Senhor Tem te protegido Porque Ele é um Deus Que é poderoso E cuida dos seus Olha A Bíblia Tem vários versículos Que podem alimentar A nossa fé A nossa esperança Nesse dia Anota aí Anota aí Para você encher a sua mente Com a palavra de Deus Salmo 34 Versículo 17 Diz assim Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra De todas as suas Tribulações Olha que versículo poderoso A Bíblia está dizendo aqui Que os justos clamam E qual é o momento Que a gente clama, gente? É no momento Que está na bonança É no momento da festa Não A gente clama Quando a coisa está ruim A gente clama Quando a situação Fica preta Como a gente diz Quando a situação Foge do nosso controle Quando a situação Está em calamidade Nós clamamos ao Senhor Isso acontece com todos nós Os justos clamam Aí olha só o que acontece O Senhor os ouve E os livra De todas as tribulações Quando nós clamamos ao Senhor O Senhor vem E intervém nessa situação O Senhor vem E muda esse quadro Amém? Tome posse do socorro Do Senhor Tome posse Desse livramento Dessa tribulação Que você está vivendo Que você está passando Talvez você esteja vivendo isso Há tanto tempo Decida Dar um basta nisso E como é que eu decido Pastora? Eu decido Quando eu acredito Na palavra de Deus Eu tomo posse disso E eu faço O que a palavra Está me orientando A fazer E eu acredito Eu acredito Pode até estar doendo ainda Está doendo Mas acredite na sua cura Acredite na sua vitória Você tem orado por alguém E essa pessoa não tem mudado Mas comece a olhar Para essa pessoa Com os olhos de Jesus Porque o Senhor Olha para a gente Ele não olha para a gente Focando os nossos defeitos As nossas debilidades Ele olha para a gente Focando já lá na frente Ah, quando a minha filha Estiver madura espiritual Eu vou usar a vida dela Eu vou usar a vida dele Eu vou transformar Né Jesus quando olhava para Pedro Ele não enxergava simplesmente Aquele homem afoito Aquele homem agoniado Que ele era Né Aquele homem inconstante Mas o Senhor Ele já olhava para Pedro Ali lá na frente Maduro espiritual Ganhador de almas Né Aquele que iria dar continuidade Ao ministério de Jesus Ao trabalho com a igreja Da mesma forma O Senhor olha para mim Para você Receba essa palavra querido Nós vamos agora rapidinho Para o intervalo comercial Nós estamos falando No programa de hoje Sobre como vencer o desânimo E eu quero que você receba Desde já a vitória do Senhor Na sua vida No seu coração Intervalo A gente volta já 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 estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia O tema de hoje é Como vencer o desânimo E a melhor forma de vencer o desânimo É ouvindo a palavra de Deus Crendo nela Tomando posse dela E eu separei aqui alguns versículos Para que você possa guardar Se possível anote Anote aí num caderno Num papel No seu celular Anote na sua Bíblia Para que você possa estar o dia inteiro Ali 24 horas Tomando esse remédio Que é a palavra de Deus Tomando esse antídoto Contra o desânimo Amém? A palavra fala assim Olha 1 Pedro 5 6 e 7 Diz assim Portanto humilhe-se Debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele os exalte No tempo devido Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De vocês Querido Que palavra poderosa Para mim e para você A primeira coisa Nós temos que nos humilhar Diante do Senhor E reconhecer Que precisamos dele Reconhecer Que dependemos dele Reconhecer Que precisamos Da ajuda dele E isso aqui Deixa eu falar Uma coisa que o Espírito Santo Trouxe ao meu coração agora Se humilhar Diante do Senhor E reconhecer Que nós dependemos dele Às vezes as pessoas Pensam que é Simplesmente Diretamente a Deus Mas deixa eu te falar Quando a gente Reconhece isso Essa nossa postura De dependência De precisar De Deus Isso também se refere A uma liderança espiritual Aqui na Terra Você tem pastor Você tem um líder espiritual Você tem um discipulador Alguém que te acompanha Ou você é solto no mundo Ah, Deus fala diretamente Comigo E é papo reto É daqui pra de lá Tem gente que é assim Deixa eu dizer pra você Que nós precisamos De ter Uma cobertura espiritual Tem crentes hoje Que vivem pulando De galho em galho É igual É igual aquela pessoa Que não tem um cônjuge Certo E fica Aquele homem Que arruma um monte De mulher Tem um monte Mas não tem nenhuma E está em pecado Ou aquela mulher Que não tem um marido Mas tem um monte De amantes Um monte de situações Um monte de casos E na verdade Não tem nenhum E está em pecado E existem muitos Crentes também Dessa forma No sentido Espiritualmente falando Vai pra oração Na casa da irmã Chiquinha Vai pra campanha Na igrejinha Vai pra não sei mais pra onde Vai pra vigília Na outra igreja Vai pra não sei o que Querido Em nome de Jesus Aprenda a palavra de Deus Fique na sua igreja Fique com o seu pastor Com a sua pastora Porque é ele Que cuida de você É ele Que intercede por você E é ele Que vai prestar conta Diante de Deus Pela sua vida Agora se você Anda em desobediência Se você não vai pra igreja Se você não obedece A sua liderança Aí o seu sangue Não será cobrado Do seu pastor Nem da sua pastora Mas é importante Que se diga isso Muitas pessoas Estão nessa situação De desânimo De fracasso espiritual Porque não tem Uma liderança Ou melhor Tem uma liderança Mas não se sujeitam A ela Mas não estão Em obediência A ela E acham que estão Se humilhando Diante de Deus Se sujeitando a Deus Não tem como eu Me humilhar Me sujeitar Diante do Senhor Se eu não me sujeito A um homem E a uma mulher Que é o meu líder Espiritual Que é o meu pastor Que é a minha pastora Se você está Em desobediência Com o seu pastor Querido Não se engane Não pense que você Está bem com Deus Porque Deus não gosta disso Deus instituiu Estabeleceu pessoas Para cuidar Da nossa vida E nós devemos Honra Gratidão Respeito Obediência A essas pessoas Talvez você diga assim Mas pastora São homens falhos Como eu É verdade Homens falhos Homens limitados Homens mulheres São limitadas Mas o Senhor Colocou uma unção Sobre a vida Dessa pessoa Para desatar A tua vida Se eu não sou A sua pastora Talvez eu não tenha Como te desatar Mas o teu pastor Por mais humilde Que seja Talvez o teu pastor Não esteja pregando Na televisão Talvez ele não tenha Esse chamado Talvez ele esteja Lá naquela igrejinha Simples Onde o Senhor Te chamou E te colocou Mas é ele É a unção Que está sobre a vida dele Que vai mudar A tua situação Procure o seu pastor Procure a sua pastora Peça perdão Por muitas vezes Não ouvir As vezes o pastor O líder chega E diz Meu filho Eu sinto de Deus Que você devia fazer assim O Senhor me falou Para você Fazer isso assim Assim E dá o comando Mas a pessoa Não Vou falar com Deus E vamos ver O que Deus vai dizer O que Deus vai dizer É aquilo que o teu pastor Está falando É aquilo que o teu pastor Está orientando Porque é esse homem Essa mulher Que o Senhor levantou Para cuidar de você Não esteja solto no mundo Como uma criança Abandonada Que fica perambulando Pelas ruas Não esteja dessa forma Esteja debaixo De uma cobertura Procure um pastor Procure uma igreja Permita-se ser cuidado Pelo Senhor Através de um homem De uma mulher de Deus Que pode até ser falho Mas que vai estar ali E tem uma unção Outorgada pelo Senhor Para mudar A tua situação Para te abençoar Para repreender Todo o mal Na tua vida Amém queridos Portanto Esse se humilhar Debaixo da poderosa Mão de Deus Pode também Significar isso Talvez você pense Que esteja bem com Deus Mas você não está bem Com o seu líder Talvez até você Obedeça o seu pastor E a sua pastora Mas o teu líder de célula Você não respeita Porque ele tem Quase a mesma idade Que você Porque ele tem Menos tempo de fé Do que você Isso é vergonhoso Para você Porque se ele tem Menos tempo de fé Do que você tem Era para você estar ali Por que você não está? Porque você não se dispôs Nas mãos do Senhor E quando a gente faz isso A gente sofre consequências A obra de Deus Ela não vai parar Jamais Quando nós não nos colocamos À disposição de Deus Deus salva outras pessoas E quando essas pessoas Se colocam à disposição Deus usa essas pessoas E honra essas pessoas Portanto Quem é a tua liderança? Teus pais Teu esposo Teu líder de célula Teu líder de rede Teu pastor Tua pastora Teu chefe também É teu líder Sabia disso? O teu chefe também Aí você na igreja Obedece todo mundo No teu trabalho Desonra Fala mal Teu chefe fala uma coisa E você fala duas Teu chefe fala uma coisa Para você fazer E você não faz Está em desobediência Está desonrando O nome do Senhor Você é testemunha De Cristo Você leva O nome de Cristo E você tem que dar Um bom testemunho Sabia disso, querido? Tem gente que pensa Que a vida cristã Se resume à igreja Se resume à congregação Se eu for para o culto Me comportar direitinho Ali na igreja Está tudo bem Não, não é assim A nossa vida cristã Ela tem que ser vivida De uma forma Em todos os ambientes Eu tenho que ser crente No meu trabalho Eu tenho que ser correta No meu trabalho Eu tenho que ser correta Lá na minha célula Lá no meu departamento Lá na minha congregação Eu tenho que ser leal Ao meu pastor Para que a maldição Não me alcance Pelo contrário Para que a benção de Deus Corra atrás de mim Corra atrás de mim E me alcance Se você quer prosperar Se você quer sair Dessa situação De desânimo De fracasso Querido Decida Obedecer A palavra do Senhor Sabe? Eu falo isso assim Porque eu acredito Eu acredito na palavra de Deus E que o Espírito Santo Consiga gerar fé No teu coração Através da palavra Fé Mudança de atitude Mudança de atitude Mudança de atitude Se você está cansado De colher O que você está colhendo Muda a tua semente E que semente é essa, pastora? Essas sementes São as tuas palavras E são as tuas atitudes Quando você começar A falar diferente A falar de bênção A falar de vitória A declarar A palavra de Deus Sobre a tua vida Mas, pastora Está um caos Está um caos Mas a Bíblia diz Que vai florescer A Bíblia diz Que a situação vai mudar A Bíblia diz Que o Senhor é poderoso E que você é mais do que vencedor Então é isso Que tem que sair da sua boca É isso Que tem que entrar no teu coração E sair dos teus lábios Mude as suas atitudes Amém? Mude as suas atitudes Tem outros versículos aqui Que eu quero Compartilhar com você Filipenses 4, versículo 7 Anota aí Filipenses 4, versículo 7 E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Sabe por que você está desanimado? Ou porque você estava desanimado? Porque Satanás setou a sua mente E atingiu o seu coração Sabe como é que ele seta a mente, querido? É quando ele começa a soprar Pensamentos diabólicos Pensamentos do inferno De que tipo? Que você não presta Que você não é amado Que ninguém se importa com você Isso é mentira Isso é mentira De Satanás Você é amado Você é importante Agora talvez você Esteja também colhendo O fruto dos seus atos Quando eu não dou A importância para as pessoas Quando eu não respeito as pessoas Quando eu não amo as pessoas Eu vou colher Também coisa ruim Então eu tenho que passar A semear coisas boas A semear amor ao próximo Qual é o principal mandamento Que Jesus fala na sua palavra? É o amor Amor a Deus em primeiro lugar E amor ao próximo Você tem semeado isso? Quem ama respeita Quem ama se preocupa Quem ama dá ouvidos Quem ama não suspeita mal Quem ama não fala mal Nem na frente Nem por trás Quem ama ajuda Quem ama estende a mão Quem ama intercede Você tem semeado Essas atitudes Para o seu próximo? Passe a semear Você vai ver Que a sua colheita Vai mudar Aquilo que Que você vai começar A colher Vai mudar Agora Toda semente Ela leva um tempo Para nascer Não é? Não pense que você vai começar Hoje A semear o bem E que Daqui a duas horas Você já vai colher Não é assim Existem sementes Que nascem rápido Existem outras Que não Que demoram um pouquinho Mas independente disso A Bíblia diz assim Olha Não os canseis Não nos cansemos De fazer o bem Porque no tempo certo Nós escolheremos Você tem feito o bem E não tem recebido Não desista Continua fazendo o bem Continua obedecendo a palavra Continua com a tua fé Continua com a tua cela Continua na tua igreja Continua honrando o teu pastor Continua obedecendo o teu líder Continua confiando no Senhor No tempo certo Você vai colher frutos disso E esses frutos serão frutos de vitória Frutos de bênção e de paz Deixa eu compartilhar com você Esse outro texto aqui de Jeremias 29,11 Diz assim Porque eu Que conheço os planos Que tenho pra vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los Prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês Esperança E um futuro E quando o Senhor Fala de futuro Todo mundo vai ter um futuro Ele pode ser bom Pode ser ruim Aqui o Senhor Está falando de um futuro glorioso De um futuro próspero De um futuro feliz De um futuro abundante Na presença do Senhor De um futuro Com saúde plena Sabe o que é saúde plena? Não é só a saúde física Talvez você tenha saúde aí Pra dar e pra vender Mas e como é que está o teu interior? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? Será que a tua mente não está enferma? Mas o Senhor Tem cura pra você Cura pro teu coração Cura pra tua mente O Senhor quer destruir Toda a fortaleza Todo o sofisma Toda a palavra Que tenta confundir a tua mente Tudo aquilo que é contrário A palavra de Deus querido Coloque por terra Não aceite Guarde a sua mente disso Em nome de Jesus Outra situação Pra que a gente possa vencer o desânimo Elimine todas as influências negativas Da sua vida Vamos lá Você está desanimado Aí você começa a assistir programa de tragédia Tem uns jornais que são deprimentes Eu sou jornalista Mas tem uns que eu me recuso a assistir Porque tem alguns programas que exploram a miséria Exploram a maldade Exploram a violência A gente termina de assistir um programa desse Totalmente deprimido Achando que nada presta no mundo Ninguém presta E que a nossa vida vai fracassar Então querido Para de assistir isso Para de assistir Começa a assistir coisa Que vai te edificar Que vai te trazer pra perto de Deus E vai te trazer pra perto da tua vitória Que maravilha que você está aí do outro lado Você está assistindo um programa como esse Que abre a palavra de Deus E passa uma hora em rede nacional Pregando Compartilhando a palavra Compartilhando as promessas Que o Senhor tem Guarda a tua mente Com quem você tem andado Você tem andado com pessoas Que falam coisas obscenas Pessoas negativas Pessoas rebeldes Que vivem reclamando das autoridades Reclamando dos pais O nosso pastor Ninguém presta Ninguém faz nada certo E é aquela pessoa negativa Você tem andado com pessoas assim Querido Ou você é assim Se você é em nome de Jesus Decida mudar Treine Ah pastor Eu já tentei Não consigo Treina Treina Eu não sou boa de exercício físico Mas se eu treinar Todo dia Eu vou ficar boa O Senhor Ele deu pra gente Essa capacidade Né Eu não sabia tocar violão Mas eu comecei a tocar E tocava tudo errado E tal Eu tocava Quando eu comecei a me dedicar Eu comecei a aprender E isso vale pra todo mundo Aquilo que você não sabe Comece a treinar Comece a treinar Faça todo dia Todo dia Todo dia Todo dia O máximo de tempo possível Você vai ficar bom nisso Se você é uma pessoa negativa Comece a treinar Se é uma pessoa positiva Escreva É igual É um ensinamento Escreve lá O Senhor é bom Senhor muito obrigado por isso Olha que árvore linda Senhor obrigado pelo alimento E comece Comece E vá colocando isso Na sua vida Quando você fizer isso Bastante Vai chegar um momento Que vai sair naturalmente E você vai converter A sua visão E as suas palavras Em palavras positivas A Bíblia diz que Se o teu olho for ruim O teu corpo todo Vai estar em trevas Mas se o teu olho é bom Se você não é aquela pessoa Maldosa Murmurona Que reclama E tal O teu corpo vai estar Em luz E deixa eu te dizer A Bíblia diz que o Senhor É o Pai das luzes Então tudo aquilo que ilumina Tudo aquilo que é bom Vem de Deus E é o que Ele tem Pra mim E pra você Portanto se afaste de coisas Outra situação Tem gente que gosta De música de sofrência O pessoal tem mania agora Falar A música da sofrência Aí você vai lembrar Lá do Arco da Velha Do Tempo do Ronca Como eu gosto de dizer Lá Antigamente Aí começa a ouvir A música da sofrência Pra quê? Pra sofrer Só pode Querida Em nome de Jesus Tira esse CD Troca essa música Coloca uma música De louvor Uma música de vitória Pra que você possa Expressar isso Com os teus lábios Mas pastora Eu não estou alegre Mas vai ficar Em nome de Jesus Começa a declarar E eu vou ficar alegre Eu vou ficar alegre Eu vou ter vitória O Senhor vai me tirar Dessa situação Amém querido? Amém? O tempo corre E por último Rapidinho Quero só dizer pra você Outro antídoto Pro desânimo Comece a compartilhar Coisas boas Liga pra alguém Manda um WhatsApp Pra alguém De alguma coisa boa Na tua vida E você Olha eu estou vivo Hoje Glória a Deus A minha família Está comigo Glória a Deus Jesus me ama Glória a Deus O meu nome está escrito No livro da vida Glórias ao Senhor Amém? O Senhor tem vitória Pra você Que você tome posse Da palavra de Deus Que você se levante Hoje Troque as suas vestes Físicas e espirituais E viva o melhor De Deus Na sua vida Amém? A gente vai pro intervalo Rapidinho Não saia daí Que no próximo bloco Nós vamos orar Agradecendo a Deus Por tudo aquilo Que ele fez E que ele vai fazer Na minha e na sua vida Intervalo eu volto já já Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E nesse bloco a gente vai estar orando ao Senhor Intercedendo a Deus pelo seu pedido de oração E mais uma vez eu quero agradecer a todos Que conseguiram ligar Você que tentou mas não conseguiu Nós vamos interceder também por você Que você seja alcançado por esta oração Agradecemos também você que fez o seu pedido de oração Através da nossa fanpage E mesmo depois do programa você pode acessar o Facebook E colocar ali Abrindo a Bíblia Você vai ver a foto da pastora Raquel E você vai poder também deixar o seu comentário Fazer a sua sugestão E principalmente deixar o seu pedido de oração Para que nós possamos estar intercedendo ao Senhor pela sua vida Pelas suas causas Amém? Eu quero agradecer aqui a participação da Cristiane de Manaus Ela pede oração pelo esposo Webster Que está desviado e está com uma amante Há três meses Cristiane, tome posse da palavra do Senhor, querida A Bíblia diz Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Portanto tome posse disso Ore ao Senhor Busque em Deus a sua parte Para reconquistar o seu esposo E peça ao Senhor que liberte ele Eu acredito nisso Eu acredito na restauração da tua família Do teu casamento Da tua vida, querida Eu libero essa palavra de restauração Sobre você e a sua casa Na autoridade do nome de Jesus Amém? A Rita Rodrigues aqui de Manaus Um abraço, Rita Ela pede oração por saúde Pela vida financeira Porta de emprego Salvação da família E libertação Eita, Rita É muita bênção, né, querida? Creia que o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais Daquilo que você tem pedido Que você tem pensado Amém, querida? E você está falando aqui sobre essa parte financeira Porta de emprego A sua vida financeira Em nome de Jesus Coloque os princípios da palavra de Deus Em prática na sua vida, querida Dízimos, ofertas, primícias Semeaduras Aquele que semeia Vai colher E aquele que é fiel ao Senhor Nos dízimos e nas ofertas O Senhor promete abrir a janela O Senhor promete abrir a janela do céu Eu não sei quantos anos você tem Eu não sei como é a tua situação aqui Mas o Senhor pode abrir as janelas do céu para você E te dar uma porta de emprego Ou te dar uma visão empreendedora Contanto que Ele vai prover a sua vida e a sua casa, querida Em nome de Jesus receba essa palavra na sua vida O Manuel Monteiro aqui de Manaus também Ele fala que é cadeirante e pede oração Porque ele não está andando por causa de um acidente Manuel, a Bíblia fala que Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Eu sei que em muitas situações é difícil E a gente não consegue entender Mas creia no Senhor E ame o Senhor Porque Ele é poderoso, querido Para te levantar dessa cadeira E para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida Deus é contigo, meu irmão Em nome de Jesus O Lauro pede oração por saúde Vai fazer uma cirurgia na próstata Lauro, que o Senhor seja contigo e te dê vitória Em nome de Jesus A Meire de Manaus pede oração pela sua mãe Cássia Pede oração por saúde Por sua família e vida espiritual Estaremos orando, Meire, em nome de Jesus A Helena Da participação aqui pela fanpage Legal Pede oração pelo filho Alberto Júnior Estaremos orando também E a Conceição Mendonça Do Novo Aleixo aqui de Manaus Manda um abraço A pastora Daniela Que assiste o programa todos os dias Que benção, irmã Conceição Um beijo para você Obrigada pela sua companhia Que o Senhor te abençoe E te fortaleça Vamos orar nesse momento Ore comigo Feche os seus olhos Levante a sua mão E tome posse Da vitória do Senhor Na tua vida Amém Pai, em nome de Jesus Nós nos unimos Como igreja agora, Senhor Em todo o país Aqueles que estão assistindo Erguendo as nossas mãos Nós depositamos, Senhor A nossa fé em Ti E te pedimos, Deus Que Tu movas o teu braço, Pai Na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor Que fizeram pedidos de oração Por telefone, pela fanpage Aqueles que não conseguiram, Senhor Mas estão aí do outro lado dessa tela Clamando a Ti, Senhor Ouve a nossa oração Responde, Pai E manifesta o teu milagre Nas nossas vidas, Senhor No nome de Jesus Assim nós te pedimos E nós te agradecemos Amém Amém Que o Senhor te abençoe Poderosamente Tome posse Da alegria do Senhor A alegria do Senhor É a tua força A alegria do Senhor É a tua força E te fará prosperar Amém Obrigada pela companhia O Senhor te abençoe Te dê um dia de vitória E até o próximo programa Se assim Deus permitir Amém Amém